E aí galera, é o Marquinhos, começando mais um vídeo para o canal Marquinhos FC Japão. Estamos aqui no Fantasista, sabadão, hoje 6 times, e eu vou mostrar peladinha para vocês. Para vocês também ficando no canal, não esquece de se inscrever, Marquinhos FC Japão, dá o like e avisar os coleguinhas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não se esqueçam de não esqueçam de deixar o meu amigo. Eu vou começar a começar, então, se inscreva no canal. Boa! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Tchau, tchau. Obrigado. Não ganha ele não, porque hoje ele comprou cerveja pra mim, hein? Todo sábado agora tem estambulzinho. Ó, você começa a chamar ele de irmão, que ele traz coca pra você, vai! O que é isso? Chega ele não pronta, não, né? O que é isso? Fota sua busca. Não tem problema, não tem problema. É isso aí? É muito rápido! Tudo bem, tudo bem! O que é isso? Tchau! Tchau! Tchau, Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí Moura, perna, torta E aí Uau, uau, uau Certo, não, 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 não E aí رض a 11 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tomei! 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 O que é isso? 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 O que é isso?